Oi gente, vim aqui para mais um vídeo neste canal e dessa vez vim mostrar para vocês esse requeijão cremoso tradicional. O nome dele é Monte Minas, eu nunca tinha visto, o marido comprou, eu nem sabia quando ele estava na geladeira, né? Laticínios Monte Celeste, 350 gramas, gente. Então, deixa eu ver de onde que é este requeijão. A fábrica dele é lá na rua Martiniano de Paulo 301, distrito de Monte Celeste, São Geraldo, Minas Gerais. Nunca ouvi falar deste lugar, mas é isso daí, olha. Tá? Vamos lá experimentar e ver se esse requeijão é bom mesmo. Monte Minas, requeijão cremoso tradicional, Laticínios Monte Celeste, tá? E esse lugar aí, gente, que eu não conhecia, distrito de Monte Celeste, São Geraldo. Se você é deste lugar, me fale, Mineirinho também, nunca ouviu falar, você conhece essa marca. Me fala também você que nunca ouviu falar desse requeijão, tá? Que é novidade para mim também. Já está aberto porque o meu marido que abriu, né, gente? Eu vou experimentar e falar com vocês, olha. Tem uns que é amarelado, esse aqui é mais branquinho, eu achei ele bem cremoso, tá? Fala que é cremoso, fala que é cremoso, mas tem uns que fala e não é nada, né? Mas aqui, olha para vocês verem, gente, ele é muito cremoso, ó. Aqui, ele não nem desce, não, ó. Ele fica grudado mesmo aqui na colher, ó. Aqui, demorando para descer, ó. Esse, ó, até caiu aqui. Esse é cremoso mesmo, então é cremoso com força. Eu vou comer um pouquinho, gente, para eu ver como é que é o sabor aí, o que é que eu vou achar, tá? Bom, gente, tem uns que são mais gostosos que outros. Vou colocar aqui na minha mão, assim, olha, e vou comer para ver. Hum, 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 hum. Bom, minhas considerações. Cremoso é, mas assim, o sabor é bem fraco, tá? Não é aquele sabor que eu cheiro. Não tem um cheiro, longe também. O sabor é bem longe. Tem alguns que tem um sabor mais gostoso. Gente, o valor eu não sei, tá? Como o marido comprou e não está aqui no negocinho preço. Não sei, 3,50 ml, eu não sei o preço desse daqui que ele comprou, eu não vi. O Del Vida estava aqui já. Bom, gente, é isso. Até um pedaço de pão aqui, eu vou até, um pedaço não, um pão inteiro. Vou partir um pedaço, vou comer com pão para ver se tem alguma diferença comendo com pão. Ai, balencei o trem aqui. Deixa eu ver aqui se vai ter alguma diferença com pão. Talvez, né, gente, com pão fica mais gostoso. Olha o trondão que eu estou colocando, hein? Hum. Gente, o que acontece? Não senti aquele sabor, assim, ó. Não senti, gente. Quando eu acho uma coisa muito gostosa, eu fico bem emocionada. E assim, não achei tão saboroso, não. Agora, me fala aí se você conhece essa marca, se era a sua cidade ou não. E o que você achou? Experimenta e me conta, tá? Me fala se você tem a sua cidade, essa marca aí. Monte Minas, tá? Os Laticínios Monte Celeste. É isso daí, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos deste canal. Tem muita coisa aqui neste canal. E no canal de review também, tem um canal só de review, tá, gente? É isso daí, beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau.